Olha só, bom dia pra você, voltamos a falar sobre segurança pública no acidente, a ambulância do SAMU 192, chegando agora na região do antigo pronto-socorro aqui de Cuiabá. Olha só, na imagem de Léo Nascimento, que a gente vai acompanhando uma vítima que será socorrida e o seguinte, essa mulher que dirigia esse veículo de modelo Gol, ela acabou sob efeito de medicamento, sem controle da direção do veículo e atingindo outros veículos nesta região. Um homem que também andava na região, na calçada, acabou sendo atropelado. A mulher está aqui no interior deste carro, nas imagens de Léo, a vítima vai sendo socorrida e aqui é a mulher que dirigia o veículo. A senhora já está melhor? O que aconteceu com a senhora? A senhora quer falar? Eu tomei uma medicação pra fibromialgia, né? E a senhora não conseguiu ver realmente? O que aconteceu? Eu fiquei meio... o olho ficou meio brusco. Aí eu troquei de remédio, tomava 75, aí eu peguei e tomei 150. Tomou uma dose a mais, então? Uma dose a mais, porque está muito dor. A senhora já vai ser socorrida agora, Léo. A gente continua acompanhando, essa é a condutora do veículo, a gente vai manter uma distância pra não atrapalhar também os serviços do homem do SAMU. A vítima sendo imobilizada, será levada até o interior da ambulância e logo depois levada ao hospital. Homens da CEMOB também isolaram a região. Olha só, esse é o veículo que foi atingido, a lateral também, totalmente comprometido. E esse rapaz que estava andando aqui ao lado acabou ficando no solo. Realmente um susto muito grande, segundo a condutora do veículo. Ela fez uma medicação, ela acabou recebendo uma dose a mais do que é de costume. E aí, sobre o efeito do medicamento, a vista escureceu, quando de repente ela atingiu pelo menos um, dois e o terceiro veículo nesta região. Olha a frente do veículo de modelo Gol também, como ficou. Esse é o veículo que a mulher estava dirigindo. atingiu um outro veículo de modelo Virtus também. Realmente saiu atingindo vários carros que estavam estacionados nesta região. Agora, é claro que será levantado e calculado o custo de tudo isso. E a mulher também será ouvida. A gente vai acompanhar a saída da ambulância, do SAMU, serviço, atendimento móvel urgente. Esse é o Play agora, acompanhando as principais informações. E eu volto já já com mais informações e sempre ao vivo. Até lá. Tchau.